É muito interessante porque não há contra mim nenhuma acusação de desvio de dinheiro público, não há contra mim acusação de enriquecimento ilícito. Eu não fui acusada de ter contas no exterior, por isso eu me sinto injustiçada. Eu me sinto injustiçada porque aqueles que praticaram atos ilícitos, que têm contas no exterior, presidem a sessão que trata de uma questão tão grave como é a questão do impedimento de um presidente da República. Eu quero dizer para vocês que eu também me sinto injustiçada por um outro motivo, por não permitirem que eu tenha, nos últimos 15 meses, governado num clima de estabilidade política. Vejam vocês que, contra mim, praticaram sistematicamente a tática ou a estratégia, se vocês quiserem, do quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor assim. Pior para o governo, melhor para a oposição. E isso se expressa em quê? Pautas-bomba. Pautas-bomba que chegaram no ano passado a montar em 140 bilhões, só cinco das pautas-bombas, e que num quadro de problemas fiscais, inviabilizava a ação do governo. Pautas-bombas como essa que está em curso, que é um projeto de decreto, um PDC, um projeto de decreto legislativo, que ao transformar a correção da dívida dos Estados em uma correção baseada em juros simples, provoca um rombo nas finanças do país de 300 bilhões de reais. fauta-bomba que consiste em sistematicamente nunca anunciar aquilo de bom que o governo faz, mas sublinhar todas as vezes o que nós não fizemos ou deixamos de fazer. Fauta-bomba quando nós sabemos também que, em todas as circunstâncias, projetos importantes que eram necessários de ser votados para que o Brasil, de forma mais rápida, retomasse o crescimento ou eram postergados ou não eram votados. E aí E aí E aí E aí E aí E aí